A operação se iniciou no início da tarde de ontem. Trata-se de mais uma operação fecha-quartel deflagrada em Umarama e nos municípios da região que compreende o 25º Batalhão. Além disso, essa operação teve como foco os distritos. A operação fecha-quartel é fortalecer ainda mais a segurança dos nossos municípios. O efetivo é aumentado, ele é dividido em mais cidades também, a gente consegue fazer abrangência em vários municípios ao mesmo tempo, reforçando o policiamento às equipes que já estão de serviço nessas localidades. Esse trabalho é realizado com o apoio dos policiais que ficam no administrativo. Com isso, todo mundo sai às ruas e é empregado o maior afetivo e maior número de viaturas para atender a população. É realizado em todo o estado do Paraná, por determinação do comandante-geral, o coronel Hudson. Então isso é feito periodicamente, praticamente toda semana nós temos uma operação como essa, visando dar mais segurança às nossas comunidades. A operação não tem prazo para terminar. Ela é uma determinação do estado e já foi realizada em semanas anteriores. O objetivo é propiciar à comunidade uma maior segurança, fortalecendo a ação da Polícia Militar do Paraná, desestimulando e prevenindo ações criminosas e outros delitos nas regiões atendidas. Ela acontece em todo o estado, em locais principalmente com base nos bancos de dados estatísticos dos sistemas utilizados pela Polícia Militar e, através da análise criminal, merecem maior atenção. É trazer a sensação de segurança por meio da presença policial nas ruas, com maior patrulhamento e trabalho ostensivo. O foco, dessa vez, foram os distritos, no qual não é possível empregar uma base fixa da PM. Por isso, equipes foram direcionadas. A gente tem observado que existe uma redução dos índices criminais nesses horários que são aplicados. São horários inopinados, dias também diferentes, não é sempre o mesmo dia. Isso gera também naquela pessoa que tende a realizar um delito, a dúvida se ela vai praticar ou não. e uma sensação de segurança também à comunidade e às próprias equipes policiais que se sentem mais apoiadas com o reforço que está sendo realizado.